É pra dançar! Esse seu beijo vagabundo Barinhante que não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Pode de morder Aperta leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Barinhante que não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Pode de morder Aperta leva pra casa É pra dançar! Sinto! Dos teclados! Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não queira me apegar Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Esse seu beijo vagabundo Carinhante que não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa Vontade de morder Aperta leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinhante que não vale nada Dá vontade de morder Aperta leva pra casa 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 Vontade de morder Aperta leva pra casa